Aqui em nossos estúdios está o deputado estadual e candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSOL. Ele irá falar conosco sobre seus planos e metas de governo. Seja bem-vindo, Marcelo. Por que o senhor deseja ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro? Uma cidade cujos problemas são proporcionais à sua beleza e fama. É verdade, Lívia. Obrigado pelo convite. Agradeço a toda a folha dirigida pelo convite. Que bom fazer um bom debate sobre a cidade. Olha, eu fui o segundo deputado estadual mais votado do estado do Rio de Janeiro na última eleição para deputado em 2010, com 177 mil votos, dos quais 115 mil, 65%, foram na cidade do Rio de Janeiro. Então isso me dá uma legitimidade dessa disputa, politicamente falando, muito forte. E a eleição do Rio de Janeiro hoje é a eleição mais importante nacional, em função não só da importância que o Rio tem para o país, mas do calendário que se coloca sobre o Rio de Janeiro. O Rio vai ser a cidade que vai receber o Encontro de Jovens Católicos, Olimpíada, Copa do Mundo. Então o Rio vai passar por um processo de transformação muito acelerado, muito forte. É necessário um grande debate sobre a concepção de cidade, sobre o projeto de desenvolvimento, sobre a expectativa que a gente tem sobre o Rio de Janeiro. E nós não concordamos com a atual linha de administração da cidade, do pensamento político da cidade, que transformou o poder público num grande balcão, enfim, vários negócios sendo feitos na cidade. E a cidade não necessariamente está melhor para quem vive aqui. Uma cidade boa para a Olimpíada tem que ser uma cidade boa para quem vive na cidade da Olimpíada. Hoje o Rio de Janeiro está muito caro e você não tem o retorno do que você paga. Você tem índices na saúde, na educação, no transporte, que colocam o Rio de Janeiro entre as piores cidades do Brasil. Sendo uma das cidades mais bonitas e mais importantes. É essa a contradição. O Rio, purgatório da beleza e do caos, como já cantava a querida Fernandinha. Então você precisa ter um debate político da concepção de cidade. E é isso que a gente está colocando na nossa candidatura. Uma candidatura a serviço das principais lutas que se colocam no Rio de Janeiro para a construção de uma bela cidade, isso é também uma cidade muito justa. Que hoje não é esse o quadro que você tem. E quais são os seus principais projetos para valorizar o servidor público municipal? Os servidores do Rio são bem remunerados? Não, não faça isso. Nem isso é pessimamente remunerado. Você tem... Como é uma cidade que o poder público deixou de ser um instrumento de defesa do interesse público, esse é o grande problema. Sempre me perguntam, como eu sou uma pessoa que representa uma candidatura da esquerda, é muito comum me perguntarem isso. Vocês vão estatizar alguma coisa? Eu sempre digo que a gente vai estatizar a função do prefeito. E isso é a primeira coisa que precisa ser estatizada no Rio de Janeiro. O prefeito precisa voltar a ser público. O prefeito precisa ser alguém que defenda o interesse público. Porque não é isso que tem hoje. Hoje a prefeitura é um lugar onde você organiza os interesses privados. As redes privadas, alguns setores especificamente, principalmente empreiteiras e empresários de ônibus, tomaram conta do poder público. E o poder público deixa de ser um instrumento de garantia do interesse público. Essa é a razão maior para o todo desserviço que você tem hoje frente ao servidor, frente ao funcionário público do Rio de Janeiro, que está muito angustiado. A gente tem rodado aqui hospitais, escolas, né? Enfim, conversado com os servidores de maneira geral. A angústia, a revolta com o poder público dos últimos anos é muito grande. Não é à toa que a gente está sendo muito bem aceito no meio dos servidores. Os nossos projetos estão no site, inclusive. Era importante, quero aproveitar para divulgar. É marcelofreixo50.com.br. O marcelofreixo50.com.br. Tem um programa. Claro que o que está no site é uma síntese do programa, mas está muito bem definido, com propostas concretas. E o eixo central é a valorização do servidor, né? A gente tem que parar com essa história de que o que é público é ruim. Essa é uma disputa política que você tem no Rio de Janeiro hoje, claramente, e que eu estou travando com a atual administração. O que é público não é ruim. O que é público não tem que ser de péssima qualidade. Porque essa é uma disputa política que tem consequências. A atual gestão, a atual prefeitura, faz questão de deixar claro que o que ele não acredita no que é público. Porque isso serve para você terceirizar, para você privatizar, para você trazer as OS, para você fazer contratos privados, né? Porque você desvaloriza o serviço público dizendo que ele não presta. Os nossos governantes gostam muito de frequentar Paris, né? Sistematicamente eles vão a Paris. Não necessariamente com bons comportamentos, inclusive, em Paris. Em Paris, você tem um ótimo sistema de transporte que é público. Você tem uma saúde que funciona que é pública. Você tem uma educação que funciona que é pública, né? Então, seria interessante quando eles viajam para Paris, antes de botar o guardanapo na cabeça, que eles pudessem visitar a rede pública de Paris para ver que o que é público é bom e tem qualidade. Então, não é uma regra o que é público ser ruim. Então, você tem que valorizar o servidor. Você tem que ter plano de cargos e salários. Você tem que ter estratégia e planejamento sobre a cidade, que não se tem hoje. Então, a valorização do servidor com concurso público, com plano de cargos e salários, é o eixo da valorização do serviço público para que ele volte a ter qualidade e garanta direitos fundamentais na cidade. E qual a sua posição sobre as contratações via ONGs, fundações de apoio e cooperativas? Na sua administração, todas as vagas de atividades de fim do serviço público serão ocupadas por concursados? Qual a vantagem disso? Olha, é fundamental que você tenha um concursado. É fundamental. A gente defende o concurso público. Aliás, eu sempre defendi o concurso público, não como candidato, como parlamentar. Como deputado, e vocês são testemunhas disso, eu sempre defendi o princípio do concurso público e a valorização desse servidor. Todos os contratos feitos pela Prefeitura vão passar por auditoria, vão ser revistos. Nós não temos a característica de não cumprirmos contratos, mas o principal contrato que a gente tem que cumprir é a Constituição Federal. Esse é o contrato principal que a gente está assumindo a responsabilidade de cumprir. Fora isso, vamos olhar cada contrato, vamos fazer auditoria, vamos ver se onde tem determinados setores contratados, se não poderia ser o serviço público concursado, com plano de cargos e salários. Então, é o princípio do concurso público. E aí vamos olhar caso a caso. Eu não acho que seja bom hoje o desvio desse dinheiro público para contratos terceirizados, que geralmente custam mais caro e não necessariamente oferecem um melhor serviço. E quais são os seus planos para a educação? E que medidas pretende adotar para melhorar a qualidade da rede municipal? Há planos para a expansão do número de unidades, especialmente nas áreas onde há a maior demanda de alunos? Olha, nós temos uma rede educacional no município do Rio de Janeiro que é a maior do Brasil. São mais de mil escolas. É uma das maiores, se não me engano, é a primeira ou a segunda maior de toda a América Latina. Está entre as cinco maiores redes escolares do mundo. Isso tem a ver com o fato do Rio já ter sido capital. Então, houve um investimento muito grande. A rede escolar, ela não tem um problema quantitativo. Ela pode ter um problema de distribuição, ela tem que ser melhor planejada, mas são mais de mil escolas. Então, é uma rede que, para a cidade do Rio de Janeiro, ela é grande. Agora, o que falta na rede é você devolver a escola pública a alma da escola. E aí tem uma questão que é fundamental, que para mim é muito caro. Eu sou filho de inspetor do colégio, aquele cara que fica no pátio, sabe o nome de todo mundo, bota todo mundo para dentro de sala, chato, a beça. Então, meu pai foi inspetor de colégio público a vida inteira e minha mãe secretária de colégio público a vida inteira. Então, a minha infância, indo para o trabalho dos meus pais, é a escola pública. E eu sou professor de história. 20 anos em sala de aula. Então, se tem algo que eu tenho de identidade, é o debate da educação pública. E, nesse sentido, as escolas hoje perderam as suas almas. Por quê? Você, porteiro, inspetor e merendeira, que são setores do funcionalismo, que é fundamental no processo pedagógico da escola, são todos terceirizados. É o problema do concurso público que a gente falava anteriormente. Estão todos terceirizados. E a rotatividade é enorme, porque os contratos são precários, os direitos trabalhistas não são cumpridos. Essas pessoas vão embora, ficam dois meses sem receber, são trocados. Nesse sentido, você tem quatro, cinco espetores, quatro, cinco porteiros e um ano letivo. Isso é um horror para o dia a dia da escola. Inspetor não tem mais, é figura em extinção. As merendeiras não têm identidade com os alunos. Isso quebra o processo pedagógico. E, além disso, os educadores, além de um nível de insatisfação muito grande, hoje um professor do Rio de Janeiro, quando entra, está ganhando R$ 1.100, R$ 1.099, para ser mais preciso, isso é um salário aviltante. Isso é um salário lamentável. Isso é indiscutível. Mas, mais do que isso, ele não tem nem autonomia. Ele não constrói o processo pedagógico da sua escola. Os projetos pedagógicos vêm todos de cima para baixo. Vêm todos da secretaria, vinculados às fundações, com contratos, inclusive, que precisam ser revistos em termos de valores. Esses contratos vêm de cima para baixo, o professor tem que cumprir, e ele não tem identidade. Uma escola em Realengo não pode ser igual, ou ter o mesmo projeto pedagógico, uma escola em Bangu, uma escola na Rocinha, uma escola na Maré, numa escola de Vicente Carvalho. O Rio de Janeiro, nós não somos um rio, somos muitos rios. Nós temos uma diversidade muito grande. A riqueza do rio é a sua diversidade. Quem não percebe isso, não conhece o Rio de Janeiro. Então, essas escolas hoje estão comprometidas na qualidade da educação. Enfim, o nosso projeto é a valorização do servidor com plano de cargos e salários. Não sei se essa é uma pergunta que você vai me fazer, mas antes que me diga, promete que não pode cumprir. Não é verdade. A lei de responsabilidade fiscal determina que você, o limite prudencial para você investir na Folha seja de 51%. O Rio de Janeiro gastou, a cidade do Rio gastou 41%. Significa que a gente tem 10% a mais da receita corrente líquida para investir no servidor. No último ano, isso representou um bilhão e meio que deixou de ser investido no servidor. Então, você tem condições, tem de onde tirar dinheiro. O problema do Rio hoje não é a falta de dinheiro para pagar melhor o servidor, é a falta de vontade política para valorizar o servidor. Isso no que diz a lei de responsabilidade fiscal. A arrecadação do Rio dobrou nos últimos anos. Isso não representou uma melhoria na dignidade e na condição de trabalho do seu servidor. Porque se apostou que essa arrecadação vai melhor para a iniciativa privada do que a da valorização do servidor público. Esse eixo vai mudar no nosso governo. Como já disse o senhor, houve a necessidade de contratar mais professores por meio de concursos e pode garantir que na sua administração não haverá carência de professores? Pode, pode. É evidente. Você tendo... O que pode segurar o professor, isso vale também para o médico, é um plano de cargos e salários. Eu tenho muitos ex-alunos meus que hoje são professores da rede. O que, por um lado, me deixa um pouco triste porque é terrível isso, em termos da... Você se sente muito velho. Mas você tem muito... Eu tenho muito ex-aluno hoje professor da rede. E eu me encontro com eles sistematicamente. E eles dizem, olha, Marcelo, eu estou aqui dando aula na rede, mas com o que eu estou ganhando só dá enquanto eu moro com a minha mãe. São garotos novos que estão entrando na rede. Daqui a pouco eu estou saindo. Daqui a pouco eu vou embora. Eu consigo alguma coisa melhor e saio. Enfim. Você não tem uma perspectiva de carreira. Você não tem um plano de cargos e salários para manter essa pessoa. O professor, ele não pode ser professor de um governo. Ele tem que ser professor do Estado. Do Estado, que eu digo, do poder público. Ele tem que se sentir uma pessoa pública e não uma pessoa vinculada a um governo ou outro. Esse é o mínimo de espírito republicano que a gente tem que trazer para o poder público do Rio. A Prefeitura do Rio acabou de suspender um concurso para auxiliar de creche, pois a escolaridade do cargo está sendo questionada pelo Ministério Público. Atualmente, a exigência é um nível fundamental, mas o MP defende que as vagas sejam para professores. No entanto, para o CEP, a escolaridade não deveria ser alterada, pois o que ocorre hoje em dia é desvio de função. Caso o problema não seja solucionado pela atual gestão, o senhor pretende abrir concurso com exigências de nível fundamental ou vai alterar a lei que criou o cargo para nível médio e normal formação de professores? Olha, é evidente que a lei não pode ser descumprida pelo poder público, mas eu acho que tem que ter o diálogo. Eu acho, a princípio, eu acho que o Ministério Público está equivocado. Eu acho que auxiliar de creche, o nome já diz, é auxiliar. Eu acho que o ensino fundamental, como sempre foi, é suficiente. Aí depende muito mais da capacitação que você trabalha dentro da escola, da formação, do cuidado que você tem que ter, do que fundamentalmente garantir esse diferencial no concurso. Agora, é um debate a ser travado. A lei tem que ser cumprida, o poder público não pode não cumprir a lei. Mas eu acho que o auxiliar não tem o mesmo papel do professor. Depende da capacitação e do investimento que você faz sobre aquela qualidade de trabalho que está oferecida ali. Vamos dialogar com o Ministério Público e tentar fazer com que isso possa mudar a partir de um outro entendimento. E quais são os seus projetos para a área de saúde? O que pode ser feito para reduzir o sofrimento dos pacientes e melhorar as condições de trabalho dos servidores? Olha, a saúde virou um balcão de negócios, né? Não é à toa que nos grandes escândalos sempre aparece o empreiteiro do lado do secretário de saúde. Não é à toa. É onde você tem muito dinheiro e muito pouca transparência e é um péssimo serviço oferecido à sociedade. Primeiro que a gente fala muito da ausência do médico, mas é bom lembrar que a ausência ou as dificuldades de todos os profissionais de saúde não é diferente em relação aos enfermeiros, né? Agora, hoje a saúde está entregue para a lógica privada, está entregue para as chamadas OSs. O dinheiro é público, você constrói um hospital com dinheiro público, você equipa esse hospital com dinheiro público, você contrata e o dinheiro da gestão é público, mas você não precisa nem seguir a lei de licitação porque em se tratando de uma OS, você foge as exigências legais sobre o controle do dinheiro público e isso no nosso governo não vai continuar, né? A gente tem um cuidado muito grande com a transparência e com a participação. Então, nós vamos rever esses contratos com as OSs. Evidente que você não pode dizer que vamos acabar com todas as OSs no Rio de Janeiro da noite para o dia porque isso não é factível, isso não é real, mas vamos rever esses contratos, vamos olhar porque eu tive recentemente visitando o Miguel Couto, né? Que é um hospital evidentemente muito importante na saúde pública do Rio de Janeiro. O Miguel Couto tem duas entradas, entre as duas entradas, dentro do terreno do Miguel Couto, a prefeitura fez um hospital. Não melhorou o Miguel Couto, fez um outro hospital. Fez para poder entregar para uma OSs, para uma iniciativa privada. Todo o dinheiro usado ali é dinheiro público, né? Os profissionais que trabalham ali são contratados pelo OSs. Então, você entra numa porta do Miguel Couto, você encontra um médico recebendo R$ 1.700. Você sai dessa porta, anda a 200 metros e entra no hospital que é público, com dinheiro público, encontra um profissional ganhando R$ 8.000. Os dois pagam com dinheiro público. Isso não vai funcionar, em lugar nenhum do mundo. E o pior, o argumento para que você tenha essa realidade é que a administração privada é melhor do que a pública. Aí eu fui visitar o Miguel Couto, fui junto com o vereador Paulo Pinheiro. Quando eu entro no Miguel Couto, nós procuramos o diretor do hospital. Quem é o diretor do hospital? Um funcionário público que dirigiu o hospital público durante muito tempo, contratado pelo OS para fazer um bom serviço público, com dinheiro público. isso é uma piada. Por que ele não é pago, então, pelo poder público? Com muito mais transparência. Quanto o poder público está pagando para a SOS, para essa empresa privada, para ela pagar R$ 8.000 para esse funcionário que é público e que na rede pública ganha R$ 2.000. Enfim, essa ciranda com dinheiro público precisa acabar. Isso fez a gente gastar muito na saúde, o orçamento da saúde dobrou. Saúde 2 para 4 bilhões. O que é correto é que a gente defende. Agora, o que não pode é você não ter transparência e ter, segundo o Ministério da Saúde, não somos nós que estamos dizendo, o Ministério da Saúde classificou o Rio de Janeiro como a pior cidade em termos de qualidade do atendimento à saúde pública do Rio. Então, você gasta mais, você privatiza e você piora o serviço. E o grande problema da saúde também é o quanto virou marketing. O que gosta muito de propaganda, não é à toa que aumentou a verba de publicidade em 13 mil por cento, o atual prefeito, a verba de publicidade é de R$ 90 milhões no Rio de Janeiro, o que eu acho um assíntese diante de uma cidade que tem tantos problemas com educação, saúde e transporte. Enfim, passa a ser verba de publicidade enganosa, inevitavelmente. Então, o que você tem? Você tem uma maquiagem dos números. Olha, toda a região está coberta por médicos. Tem uma UPA na Rocinha. Você vai visitar a UPA da Rocinha, do lado da UPA da Rocinha tem cinco valas negras de esgoto. Do lado da UPA, qual é a cidade do mundo que você tem um hospital construído e que no entorno desse hospital, a 100 metros, você tem esgoto a céu aberto com lixo. Mas, isso vira uma propaganda. Tem um hospital construído dentro da Rocinha. Enfim, então, você precisa despolitizar a informação da saúde. Não adianta dizer, todo o complexo do Alemão está coberto por médico, que é a clínica de família. E, aliás, eu quero dizer que nós vamos manter todas as clínicas de família e todas as UPAs abertas. Nós não vamos fechar, porque começa uma rede de boatos com quem está preocupado a perder a eleição, dizer, ah, eles vão fechar a clínica de família, eles vão mandar os agentes de saúde, os agentes comunitários embora. Não vamos, não. Quem pode perder emprego na nossa gestão é subprefeito que inventa essas coisas. O agente comunitário, não. O subprefeito que está inventando isso vai perder o emprego. Isso está com os dias contados. O agente comunitário, não, não é verdade. Agora, a clínica de família, como em Belo Horizonte, ela poderia ser pública. Ela não precisaria ser entregue para as OAS. E, aliás, em Belo Horizonte funciona melhor do que no Rio de Janeiro. E é público. E cobre muito melhor o território do que cobre no Rio de Janeiro. Então, na verdade, você precisa produzir menos maquiagem e mais qualidade. Hoje, quando você vai para uma clínica de família, o que é importante, a gente quer investir no atendimento básico, no atendimento imediato, se ele precisar sair da clínica de família e ir para a rede, ele não tem vaga, porque não houve investimento na ampliação dos leitos, porque você não tem uma rede democratizada de acesso, tem problemas. Então, você diz, olha, toda a região do complexo alemão está coberta por médico. Isso é uma meia-verdade, porque se ele precisar entrar na rede e sair da clínica de família, ele não consegue. Enfim, então, você precisa trabalhar a saúde com mais respeito, valorizando o servidor, criando plano de carros e salários para todos os profissionais da área da saúde e desfazendo essa ciranda do dinheiro público através das OESs. Então, caso seja eleito, o senhor não utilizará as OESs na saúde? Não é a nossa prioridade, a nossa prioridade é o concurso público, é a transparência dos recursos e vamos olhar contrato por contrato. Não há condições de a gente dizer que nós vamos acabar com todas as OESs na noite por dia, isso não é factível, a gente não pode fechar o hospital, não pode fechar a clínica de família, nem pretendemos, não queremos, pelo contrário, a gente quer ampliar, agora a gente quer investir também nos leitos, a gente quer democratizar o acesso, a gente quer investir. Não adianta você abrir uma UPA, eu fui à UPA do Complexo Alemão, na terça de manhã, na sexta-noite, no domingo, não tem pediatra, o que pode fazer com que esse, e não é um detalhe, o pediatra de uma UPA no Complexo Alemão. Então, o que pode, como também não tinha na Rocinha, o que pode fazer com que você tenha médico é um plano de carros e salários, decente, para que ele possa ter carreira ali. Então, o senhor pretende abrir concursos periódicos para contratar servidores estatutários para os hospitais da rede? Sim, claro, isso é fundamental, e isso acompanhado de um plano de carros e salários. O Rio de Janeiro tem dinheiro para isso, até porque o que você paga para a rede privada, você teria condição de pagar para a rede pública com mais transparência. O Rio de Janeiro sediará nos próximos anos eventos de grande porte, entre eles a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Nesse sentido, quais são os seus planos para a Guarda Municipal, cujo efetivo está muito defasado? A realização de concursos periódicos para a corporação faz parte do programa do seu governo? Faz e faz parte também um planejamento melhor. Sobre a Guarda, antes de qualquer coisa, eu quero me posicionar. Tem um grande debate, eu tenho conversado com eles, eles inclusive estão se organizando mais esse ano para fazer esse debate, e eles têm muito medo de qualquer debate, porque é muito ruim, você ver um servidor público ter medo do debate da sua função pública, sinal que as coisas estão mal. Mas o que acontece na relação à Guarda Municipal? Eu sou favorável à desmilitarização da Guarda. Eu não concordo que o comando da Guarda seja um coronel da Polícia Militar. A cabeça da Polícia Militar é uma, o funcionamento da Guarda é outro. A Guarda, ela tem uma relação com a questão patrimonial, ela tem uma relação com a questão de uma cultura de direitos da cidade. Não deveria ter na sua, no seu eixo de direção, uma cabeça militar. Não estou aqui fazendo críticas à PM, mas a PM tem uma função do policiamento extensivo. Não é a função da Guarda Municipal. Você não pode ter uma cabeça militarizada numa tropa que não é militar. Então você, isso a gente está no programa da gente. O comando da Guarda Municipal será feito por um Guarda Municipal em carreira. Então você tem que ter transparência hoje no concurso, no acesso e na distribuição da Guarda Municipal. É difícil achar um Guarda Municipal na Zona Norte. Você acha na época de jogo no Engenhar para multar. Mas para garantir o funcionamento da cidade você não acha a Guarda Municipal na Zona Norte. Então você tem que repensar estrategicamente a função da Guarda no conjunto do território do Rio de Janeiro até para saber qual é a demanda real que a Guarda tem que existe. Agora isso tem que ser pensado em termos de região e de repactuação com essa Guarda. Qual é a sua função? E aí a capacitação da Guarda poderia ser dentro das universidades. Hoje você não tem o Poder Público Municipal com qualquer convênio com as universidades. Você tem uma Universidade Federal do Rio de Janeiro que tem um potencial de produção de conhecimento, de produção de pesquisa enorme. E o que a Prefeitura do Rio aproveita da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Nada. Os convênios são absolutamente pontuais. Nós queremos uma Guarda Municipal capacitada e formada dentro das universidades tendo uma outra função ressignificando seu papel nas ruas do Rio de Janeiro e não militarizada. A Guarda Municipal jamais fez concurso para a área administrativa embora já exista uma lei que criou vários cargos para a área de apoio. Então isso será sanado na sua administração? Sim, isso é fundamental agora depende do que você quer com a Guarda. Tem uma grande questão no Rio de Janeiro a gente está defendendo está no programa da gente a criação de uma secretaria de planejamento porque não tem. Aliás, esse é o maior problema do Rio hoje. O Rio tem um calendário absolutamente intenso à sua frente o Rio cresce assustadoramente dobrou o seu orçamento o Rio vai passar por transformações profundas e ao mesmo tempo você não tem planejamento você não sabe para onde a cidade cresce que cidade que você quer daqui a dois, três, quatro anos para onde você quer estruturar o Estado você precisa de planejamento você não tem produção de dados hoje você tem uma zona oeste com um terço da população que oferece só 6% da oferta de emprego e que tem uma ausência dos serviços públicos completo seja na saúde seja na guarda seja no transporte seja na educação enfim você precisa planejar o Rio então a secretaria de planejamento vai dar conta do que que o corpo administrativo do Rio precisa onde que tem que ter concurso público onde que tem que ter o plano de cargos e salários para onde vai funcionar enfim você precisa pensar o Rio de Janeiro em termos mínimos de organização e de planejamento este ano foi promulgado uma lei de autoria do doutor Jairinho que regulamenta concursos para administração pública municipal entretanto o Eduardo o prefeito Eduardo Paz não a sancionou alegando que se deveria ter partido do executivo e não do legislativo caso seja eleito o senhor pretende encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei que estabeleça regras claras e bem definidas para as seleções da prefeitura claro claro que sim isso é fundamental esse é um debate de vício de iniciativa se o parlamento pode ou não fazer muitas vezes o parlamento vai além do que lhe cabe mas muitas vezes o parlamentar faz isso seja o vereador ou o deputado para provocar o executivo para ver se o executivo então toma a iniciativa eu já fiz isso várias vezes quantas vezes em mensagens do governo eu faço emenda aumentando o salário eu sei que eu não posso mas isso gera um debate isso gera um posicionamento isso gera uma necessidade de você sentar com o governo e fazer uma nova mensagem esse é um instrumento político que vale a casa legislativa tenho certeza que a intenção do vereador quando fez isso foi fazer com que o executivo pudesse então mandar a mensagem eu acho que o prefeito tem que ter uma relação de diálogo permanente com a Câmara de Vereadores que é o que a gente quer eu acho que o prefeito não tem que ser o cara que abre centro social para vereador o prefeito não tem que ser o cara que emprega familiar de vereador para ter maioria não é assim que a gente compõe maioria maioria você compõe com um projeto de cidade que os vereadores possam fazer parte e cabe ao poder legislativo fiscalizar o executivo então nesse sentido eu acho que a mensagem é bem vinda vamos sentar com a Câmara dos Vereadores e ver o que é possível fazer mas a intenção é boa e quais são os seus planos quanto a mobilidade urbana? enfim já falei boa parte disso mas é investimento sobre trilhos você precisa fazer o PROBRT que é todo ele feito com dinheiro público e entregue na mão dos ônibus das empresas de ônibus deveria ser repensado o BRT foi feito sem planejamento algum o seu traçado não foi discutido o traçado do BRT hoje corta bairros inteiros como a Transoeste que já está em funcionamento cortou bairros inteiros dependendo do lugar que você vá o morador para sair de um lugar e pegar outra pista tem que andar 18 quilômetros para fazer o contorno isso mostra o quanto isso não foi debatido com a sociedade não teve planejamento você não tem nas estações do BRT sequer passarelas e deveriam ter sido feitas porque 3 pessoas já foram atropeladas e mortas e outras pessoas atropeladas estão em estado grave então nós temos uma quantidade enorme de acidentes deveria ter sido feito passarela e mais do que isso o próprio trajeto do BRT que deveria ter sido discutido melhor poderia ser sobre trilhos e não rodoviário por que que se insiste no modelo rodoviário porque politicamente a FET transporte faz o que quer no Rio de Janeiro dominou completamente esse interesse então a gente pensa em fazer um debate mais sistemático sobre a municipalização dos bondes o centro do Rio de Janeiro poderia ter o bonde como o principal meículo de transporte interno do centro que já acontece em diversas cidades do mundo você deveria ter um investimento muito maciço no transporte sobre trilhos como metrôs de superfície e você tem que rever as licitações de 2010 feitas pelos ônibus que não tem cabimento você deveria ter nas vans que é a responsabilidade do município a licença individual aliás no dia da entrevista que a gente está tendo nesse momento um grande protesto dos motoristas de vans completamente indignados porque são abandonados pelo poder público o que nós chamamos de transporte alternativo em muitos lugares do Rio de Janeiro é o único transporte que tem não é alternativa a nada ou você vai de vão ou você não vai porque você não tem o transporte público funcionando porque você não tem o poder público se dando o respeito e dizendo que o transporte público tem que funcionar transporte público é concessão então tem que funcionar bem tem que pensar na população não no empresário de ônibus esse tem que ser tratado com respeito mas o respeito maior tem que ser a sociedade não pode ter a isenção que tem os benefícios que tem não pode ter o dinheiro público pagando 50 milhões por ano para a FETransport para criar um validador para ser colocado nas escolas municipais onde o aluno recebe um Rio Card 50 milhões a segunda cota foi paga agora já 100 milhões do poder público para a FETransport e o aluno passa o Rio Card e aquilo ali é o controle de frequência do aluno ele pegando ou não o ônibus então o poder público paga 50 milhões a FETransport para que a FETransport controle a frequência de aluno qual o sentido que isso tem no Rio de Janeiro isso é um escândalo nós vamos rever isso isso não pode acontecer então o nosso investimento é sobre trilho e rever as licitações de 2010 só mais um exemplo BRS o corredor exclusivo dos ônibus que é o que o Carioca está convivendo não somos contrários em várias cidades do mundo existe a intenção do BRS é diminuir o número de ônibus na cidade para melhorar o tráfego essa redução do número de ônibus faz com que as empresas gastem menos por que a passagem não diminuiu se a empresa está gastando menos com o corredor exclusivo por que a passagem não diminuiu pelo contrário a passagem aumentou acima da inflação enfim a gente precisa ter um poder público que defenda o interesse público na hora de se pensar a mobilidade e a fiscalização dos transportes públicos no Rio de Janeiro é muito falha e quais são os seus projetos para a SMTU na sua visão a falha de fiscalização está diretamente ligada a falta de pessoal sua meta é contratar por meio de concursos mais fiscais para a SMTU são duas linhas primeiro que você precisa equipar a SMTU você precisa fazer com que tenha funcionalidade mas o primeiro que tem que mudar de função é o prefeito porque não adianta você contratar fiscal se o prefeito é submetido outro interesse político da FETransport não tem condição política do fiscal atuar antes do prefeito mudar a sua posição mas para isso talvez seja melhor mudar o prefeito em todas as eleições sempre vemos e ouvimos muitas promessas de melhorias mas depois que o candidato se torna prefeito não cumpre o que havia prometido o discurso é sempre o mesmo a verba foi insuficiente quais as garantias que o senhor dá para a população de que cumprirá todas as suas metas de campanha esse discurso para o Rio de Janeiro não vale porque a verba é cada vez maior no Rio dinheiro o Rio de Janeiro tem e ninguém é aquilo que diz que vai ser cada um é aquilo que já fez ninguém é aquilo que anuncia que será cada um é aquilo que já fez cada um é a história que construiu até esse momento as pessoas não se diferenciam porque elas dizem que serão elas se diferenciam pelo que elas já fizeram na sua vida as pessoas têm uma história e é a história de cada um que define muito do que ela será enfim as decepções podem acontecer é inevitável ninguém vai garantir a certeza do que vai fazer nas suas palavras isso é na sua história na sua coerência enfim eu tenho uma história de luta política que é anterior a qualquer institucionalidade a qualquer mandato e dentro dos mandatos a gente tem uma coerência das atitudes muito fortes nós não fizemos alianças espúrias para chegar ao poder a qualquer custo nós não teremos que entregar secretarias para setores corruptos do Estado porque tivemos o apoio deles nas eleições nós não temos 20 partidos e mais determinados setores do empresariado financiando a nossa campanha a nossa aliança é com a sociedade civil a gente tem condição de botar as melhores pessoas nos melhores lugares porque a nossa aliança é com o que há de melhor no Rio de Janeiro é uma aliança com a sociedade civil a gente não tem o nosso poder comprometido pela forma de chegar no poder e essa é uma diferença crucial para garantir que o que a gente está colocando no programa será cumprido no Brasil o que nós fizemos nós fizemos o prazer é só como em 150